Gente, tem barbante aí? Gente, começando aqui uma série de vídeos pra ajudar vocês a vender crochê na internet. Então, o primeiro tema que eu escolhi hoje vai ser como escolher o seu nicho. Eu acho que é muito importante quando você vai começar a vender alguma coisa, saber o que você quer vender. Por quê? Porque às vezes a gente pega encomenda de tapete, pega encomenda de amigurumi, pega encomenda de porta-copo, de tudo, e acaba não se achando, e isso confunde muito até as pessoas que compram da gente. Aí, quem nunca pegou uma encomenda daquelas lá? Ah, você faz isso? Você nunca fez, mas você pega porque, né, não dá pra desperdiçar encomenda, não é verdade? Então, eu vou arrematando aqui algumas encomendas que eu tenho pra enviar, e vou conversando com vocês sobre esse tema que é muito importante, que é como escolher o seu nicho. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já curte aqui no comecinho pra ajudar, curte agora, gente, agora que eu falei. E comenta aí algum tema que você quer que eu traga pra ajudar vocês aqui, alguma dúvida que vocês tenham que acham que vai ser relevante pra essa nossa sequência de vídeos, ajudando você a começar a vender crochê pela internet, tá? Então, vamos lá. E agora, bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê, né? Primeira coisa, escolher o seu nicho é importante por quê? Porque você tem que saber com o que você vai trabalhar, senão você acaba fazendo o quê? Primeiro, comprando um monte de barbante de linha de fio que você vai acabar não usando. Quem nunca, né, gente, comprou fio, por exemplo, de polipropileno pra fazer algumas coisas, nunca acertou fazer nada e ficou com esse monte de fio aí, e agora tá usando pra colar, aplicar crochê nas peças, né? Que tem um pessoal que usa e dá super certo, né? Já vi várias pessoas utilizando. Quem nunca também tentou, comprou tudo pra poder fazer alguma coisa, e aí não conseguiu fazer e deixou parado. Por exemplo, amigurumi. Amigurumi é uma coisa muito linda, porém não é pra qualquer um, né, gente? Trabalhar com ponto baixo pra tudo assim, não realmente, pra mim, pelo menos não foi. Então, assim, escolher o seu nicho é a parte mais importante pra que você não perca tempo, né? Numa... No nicho, numa produção que você não dá conta de fazer, que você não gosta de fazer. E aí fica aqui a primeira dica, tá? Escolhe alguma coisa que você gosta. Ah, mas qual que é o nicho que vende mais? Gente, o nicho que vende mais é o nicho que você gostar de trabalhar. Por quê? Porque quando você faz uma coisa que você gosta, você tem prazer em fazer a divulgação. Você fica feliz quando aparece uma encomenda, e você fica torcendo pra fazer aquele produto. Eu falo do amigurumi porque é uma coisa que eu acho linda, mas que eu não dei conta de fazer. Então, imagina, uma pessoa que adora fazer amigurumi, ela tá lá com um monte de receita de bichinho, de coração, de flor, de tudo. Só esperando a oportunidade de chegar uma encomenda. E, assim, às vezes ela começa a fazer lá e não vende. Aí ela passa pra outra coisa, aí não vende. Ela passa pra outra coisa, não vende. Desanima, né? Então, se você escolher um nicho que você gosta, apesar de demorar um pouquinho pra engajar ali as vendas, você tá fazendo uma coisa prazerosa pra você, e você não vai desistir tão fácil, né? Segunda dica. Escolha modelos simples. Gente, ninguém começa a vender fazendo trabalhos caros. Por quê? Porque você não vai conseguir vender, você não vai conseguir disputar essa venda, vamos dizer assim, né? Com alguém que já tá fazendo há muito tempo. Então, vou dar o exemplo do amigurumi de novo, ó. Se você fosse comprar uma peça de amigurumi, que, sei lá, vamos dizer que um ursinho custa ali 50 reais. Você compraria esse ursinho de 50 reais? De alguém que tem, que tá começando agora, que não tem uma referência ali, não tem muitos seguidores, não tem muitos inscritos, né? Ou você vai pagar 50 reais pra uma pessoa que já tem um certo engajamento lá, que tem comentário de pessoas que compraram, várias pessoas marcaram ela, sabe, no produto, marcou que recebeu o produto. Claro que você vai comprar daquela outra pessoa, por questão de confiança mesmo, né? E não adianta achar que vai começar, que as pessoas que te conhecem vai comprar, porque as pessoas que te conhecem são aquelas que não vão comprar de você. É triste, mas é realidade, a gente tem que aceitar, porque é cada um por si, minha gente. É cada um por si, e se a gente ficar apegado achando que alguém que conhece a gente vai ajudar, aí você não vai fazer nada mesmo, vai ver desanimado, né? Então, faz aí o teu que vai dar certo com os estranhos. Os estranhos vão comprar de você. Então, ó, se você escolher um produto que é muito trabalhoso, você vai acabar tendo que vender muito caro, até vai aparecer algumas pessoas interessadas, né? Porque produtos trabalhosos, assim, sempre chamam bastante atenção. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer várias pessoas perguntando o preço, mas ninguém vai fechar, pela falta ali de confiança mesmo, porque você tá começando. Então, começa fazendo coisas bem simples. Começa com suplá, começa com porta-copo, vai ser difícil, gente. Se prepara pra encarar as dificuldades, porque ninguém vai facilitar pra você, porque ninguém tem que facilitar pra você, e ninguém facilita pra ninguém. É assim, é a realidade nua e crua. Então, não desanima, porque é difícil pra todo mundo, e se você tá vendo alguém que tá parecendo que pra ela é fácil, é porque ela já passou por aquele turbilhão de dificuldade, e ela tá só com umas dificuldades diferentes agora, tá? Então, escolhe modelos simples, modelos que não gastem tanto fio, que você consiga fazer em pouco tempo, né? Tem uma sequência de vídeos aqui no YouTube mesmo, que são tapetes prático... É rápido e prático? É tapete prático e econômico, gente, isso. O que que acontece? Então, tapetes simples de fazer, básicos, que ficam super chiques por conta de você acertar na sequência de cores. Tem pessoas que vendem tapete a 20 reais, e tem outras pessoas que vendem o mesmo tapete a 50 reais. Por que que essa... Tem gente que vende de 50, e tem gente que vende de 20, né? Por causa do alcance que ela tem, da facilidade que ela vai ter pra vender, na região que ela tá, as pessoas valorizam mais ou menos. Tem região que tem muita crocheteira, então acaba que a concorrência vai ser muito grande. Enfim, a questão é, se tem gente que consegue vender por 50 reais, é porque o produto alcança pessoas que têm a intenção de pagar 50 reais. E se vocês repararem, às vezes é a sequência de cores que a outra pessoa usa que faz toda a diferença. muita gente vê os meus trabalhos e falam assim, qual barbante você usa? E quando eu falo que eu uso o barbante que é 85% algodão, elas ficam assim, desacreditadas. Tem gente que pede o número do barbante, qual é o número dessa cor? Aí eu falo, essa aqui é o cinza. Não, mas qual numeração? Não tem numeração, é só cinza. Eu vou na loja e procuro o cinza que eu achar mais bonito. E eu faço teste de cor, pra ver se não solta tinta, todas essas coisas. Mas eu compro o barbante de acordo com a cor, e por que que eu consigo pegar um barbante, um barbante que é 85% algodão e fazer uma combinação que fica linda? Porque eu conheço pessoas que não gostam de barbante nenhum tipo, né? 85% algodão, porque acha que fica feio, que fica grosseiro. Por que que o meu não fica e o delas ficam? Por questão de prática, questão de escolha de modelo. Tem modelo que eu vou tentar fazer e não fica bonito. E eu não fico insistindo naquele modelo quebrando a minha cabeça, não. Eu escolhi alguns modelos e são esses modelos que eu vou apresentar pro meu cliente. Pode ver aqui, gente, ó. Esses dois modelos são a mesma coisa. É o mesmo modelo, aliás, essas duas peças. Com uma sequência de cores diferentes. E eu vendo muito, vendo muito o mesmo modelo o tempo inteiro. Muita gente pergunta, nossa, mas você não enjoa de fazer o mesmo modelo? Não, porque é uma coisa que eu escolhi fazer e que eu gosto de fazer. É uma coisa que pra mim é prático e simples, sabe? de fazer. Não significa que pra você vai ser. Tem pessoas que comentam aí que não conseguem fazer esses modelos. Mesmo com a videoaula, mesmo comigo explicando, mesmo com um milhão de adaptação que eu já fiz. Tem gente que não consegue fazer. Talvez esse modelo não seja pra essa pessoa fazer, sabe? Então, a gente tem que pôr o pé no chão, encarar a realidade. E se você tá correndo atrás de fazer uma coisa assim que dê certo mais rápido, você tá com um pouco de pressa, não fica insistindo em modelos que você não tá conseguindo fazer. Vai tentando modelo novo, modelo simples, modelo rápido, modelo prático. Testa vários. Ah, eu tentei um, não deu certo? Testa outro. Ah, eu tentei um, não deu certo? Testa outro. Né? Porque senão, às vezes, você vai perder, tipo, um mês, um ano fazendo uma coisa que no seu ponto não tá dando certo, sendo que você poderia ter pego uma coisa mais simples, uma coisa que no seu ponto deu certo e ter engajado isso aí há muito tempo. Eu me arrependo muito de não ter começado a vender crochê, a suplar. Eita, aqui não quer entrar, né, gente? Eu me arrependo muito de não ter começado a vender suplar antes, porque eu insistia, insistia em vender tapete, sabe? E assim, eu vendia bastante tapete, mas não na proporção que eu queria vender, que eu precisava vender. Então, investe em modelos simples e rápidos. Se hoje chegar uma encomenda de 10 tapetes, 10 suplar, pra você. Nesse modelo aí, é um modelo que você tem facilidade? E assim, eu não tô dizendo pra vocês desistirem de nenhum modelo, não. Tem gente que é insistente, passa, ah não, vou passar, nem que eu passe o resto da vida tentando, eu vou conseguir fazer esse suplar, esse tapete aqui. Não tem problema. Essas dicas eu tô dando pra quem quer começar a vender e tem uma certa urgência. É, tira da sua lista coisas que são complicadas, que vão tomar muito o seu tempo. Pega coisa prática, coisa que você sabe que dá conta, se chegar uma encomenda hoje, você sabe como fazer, você sabe qual barbante você vai comprar, sabe? Coloca coisa prática, gente. Praticidade é tudo. E a parte mais importante do nosso trabalho não é qual é a marca de barbante que a gente usa, a parte mais importante é o tempo que a gente dedica ao trabalho. Então, às vezes, é uma peça super fácil de fazer que você demora um dia inteiro pra fazer uma peça. e de repente tem uma outra peça que você consegue fazer duas, três por dia. Se a ideia é trabalhar com isso, foca naquela que você consegue fazer maior quantidade em menos tempo, porque o seu tempo é precioso. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses dias, eu... Eu queria fazer um vídeo só sobre isso, então não vou falar sobre isso não. Deixa pra lá. Quando você vai em algum lugar, numa exposição, alguma coisa assim, que você fica o dia inteiro e não vende nada, é o seu tempo que você... É o tempo que você perdeu. Ah, mas aí eu divulguei o meu produto. Tá, mas você vendeu? Você não quer... O ideal não é vender? Então, tenta tudo, gente. Tenta ir em feira, tenta ir vender de porta em porta, tenta a internet, tenta tudo, tudo, tudo. E se você tentou três coisas e em uma dessas coisas você conseguiu fazer uma venda, insiste nela, repete. Você tem que copiar o seu próprio acerto, sabe? Você não precisa inventar a roda, faz alguma coisa que dá certo, que já tá dando certo. Copia o que você deu certo. O segredo de uma postagem que dá certo, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. Você postou uma flor, todo mundo viralizou, curtiu, comentou. No outro dia, você postou uma borboleta, que tem a ver com flor, né? que você gosta. Ninguém negou. Aí no terceiro dia você postou flor de novo, viralizou. O que você vai ficar postando? Flor ou borboleta? Posta flor, porque você já sabe que isso é uma receita que vai dar certo. Seus seguidores, as pessoas que estão ali, são pessoas que gostam mais de flor e não de borboleta. Deu pra entender? Se copia. Não foca no que os outros estão fazendo, foca no que você tá fazendo, que deu certo. Procura o seu público, que você vai ver que daqui a pouco você não vai precisar procurar. Eles vão te achar. Manter o foco, né? Quando eu entro numa página de crochê que tem de tudo, normalmente eu não sigo, sabe? Porque eu acho que é uma página meio bagunçada. Eu não tô dizendo todas, não. Eu sigo bastante gente que eu gosto. Porém, tem páginas que são assim, de tudo um pouco, tudo misturado. E na hora que eu olho assim, não acho tão atraente, assim, atrativo pra eu seguir e pra eu continuar vendo aquelas postagens. Imagina que o seu cliente vai olhar as suas postagens e vai pensar a mesma coisa. Né? Faz coisas, faça a coisa que você gosta. Escolhe o modelo simples que você gosta de fazer e que você pode adaptar. Por exemplo, troca uma carreira de cor, aliás, troca a cor de uma carreira e vai testando. Nem que você desmanche dez vezes, gente. Desmanche e faz de novo com uma carreira diferente. Desmanche e faz de novo com uma carreira diferente, de cor diferente. Às vezes você faz um biquinho diferente no mesmo modelo. Cria um padrão, sabe, pras suas peças e vai sempre repetindo o que der um pouquinho mais certo. Eu sempre falo isso, mas se você postou uma foto que teve dez curtidas e no outro dia você postou um tipo de foto e essa foto teve cem curtidas, repete aquele tipo de foto. Não a mesma foto, se ficar postando a mesma foto toda vez, não. Mas repete aquele ângulo, aquelas cores, tirou uma foto no chão na porta da entrada da sua casa. A gente se preocupa muito, né, se a porta... Ah, minha porta é feia. Ah, minha cozinha tem o piso feio. Gente, as pessoas têm uma vida igual a nossa. Todo mundo, né? Todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas tem uma porta feia. A maioria das pessoas tem uma cozinha simples. Só precisa estar limpinho, né? Estando limpinho, não importa. As pessoas vão se identificar. Você vai fazer sempre o melhor que você puder. decorar. Se tiver uma coisa assim que você faz assim, não, isso aqui realmente não dá pra mostrar. Tira. Mas as pessoas, elas gostam de simplicidade e elas gostam de se identificar com as coisas que são reais. A gente segue um monte de perfil que tem aquelas casas lindas, né? Mas a gente gosta de ver aquelas fotos de pessoas que têm uma casa igual a nossa. Um fogão. Todo mundo, hoje em dia, tem cooktop. Mas a gente... Eu gosto de ver cozinha que tem fogão normal. fogão normal com a tampa de vidro tem um mundo de possibilidades, não é verdade? E tem muita gente que tem fogão com tampa de vidro. Ainda, né? E vai ter pra sempre, gente. É sempre assim. Então, escolhe o modelo simples que você usaria. Aí vamos pra terceira dica. Você faz peça pra divulgar. Então, você tem aí alguns barbantes. Faz algumas peças pra fazer a divulgação. Você não precisa fazer um jogo de tapete inteiro. Você não precisa pegar aqui e fazer quatro peças de suplá, sabe? Porque você tá gastando o seu tempo. Faz uma peça só e tira uma foto bem bonita pra divulgar. No outro dia, você vai e tira uma foto. Ou no mesmo dia, gente, monta uma mesa lá com uma foto de um jeito. Aí você pega e já desmancha tudo e põe de outro. Por exemplo, aqui eu tô fazendo esse que é rosa com azul. Aí eu vou fazer depois, finalizar esse aqui que é cinza com rosa. Eu posso montar aqui a mesma foto usando as mesmas coisas. Quer ver? Tem umas coisinhas aqui que eu deixo, né? Ó, vou usar a mesma coisa pra tudo. Nem vou colocar bule nem nada porque eu sei que a maioria das pessoas não tem bule porque até esses dias eu também não tinha bule, tá? Até esses dias não, mas até um tempo atrás o meu sonho era ter um bulezinho. Ó, aqui ó. Rosa com azul. Aí eu vou lá, tiro foto, vários ângulos, coloco aqui a xícara deitada, eu coloco o pires aqui, ó, tudo separadinho, sabe? Pra fazer que é outra coisa. Coloco aqui uma bolachinha de água e sal, qualquer coisa, gente. Aí eu usei esse aqui, ó. No mesmo dia, a iluminação tá boa, a foto tá ficando boa, pega a outra peça que você já tem pronta lá, uma peça só de cada. Coloca a mesma coisa, ó. Cadê? Uma colherinha aqui. Ó, mesma coisa. Já fica parecendo uma coisa diferente, já ficou até mais escuro. Olha que interessante. Não é verdade? Vou até clarear um pouquinho que eu tô achando que ficou muito escuro. Olha só. Então, não precisa de muita coisa pra fazer a divulgação do seu produto. Você precisa só pegar um dia e tirar várias fotos de vários ângulos diferentes. De cima, de baixo, pegando assim, ó, da esquerda pra direita, aí você pega da direita pra esquerda e vai postando, alternando. Um dia você posta esse azul com rosa, no outro dia você posta o cinza com rosa, no terceiro dia você posta só porta-copa. e assim vai indo, sabe? Fazendo uma, intercalando aquelas coisas. Você não precisa ter um monte de coisa pronta pra ver se uma hora você vende, porque quando você tá começando você não vende. Não adianta ter 40 tapetes pronto pra vender, porque no começo você não vai vender 40 tapetes. Você pode fazer, ah, eu queria fazer muito esse modelo. Sabe quando você tá testando modelos pra ver se você tem prática naquele, se vai dar certo, se vai ficar legal? Então faz só um de cada, né? E vai postando aí. Pensa o seguinte, ah, vou fazer um de cada, se eu não vender fica pra mim. Sabe assim? Foi assim que eu comecei. Eu sempre fazia as coisas nas cores que eu gostava, porque eu pensava, se eu não vender fica pra mim. E as primeiras peças elas acabam ficando pra gente mesmo. Aí vamos lá pra quarta dica. Cria uma rede social só pra você fazer a divulgação. mas não aquela rede social onde você posta só a peça. Por exemplo, você entra naquele Instagram ou naquele Facebook e tem só foto do suplá, só suplá, 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 sabe? Fica parecendo assim como se fosse uma loja mesmo, né? Com a carinha de loja. É lindo. O meu de vez em quando fica assim, aí depois eu vou arquivando um monte de foto, eu percebo que tá ficando, não tá ficando do jeito que eu quero, passando uma imagem de... Que tem alguém de verdade usando aquilo, sabe? Fica parecendo que eu só tirei foto pra poder divulgar mesmo. E não é essa ideia que eu quero passar. Aí, não cria... Você não precisa criar um Instagram de crochê. Você pode, no caso, se você vende tapete, você pode criar um Instagram de dona de casa e daí de vez em quando você posta lá o tapete na porta, o tapete... Não precisa postar foto da sua família, não precisa postar nada pessoal. Posta coisas que você consegue imaginar o seu cliente vendo. Então, por exemplo, o cliente, você quer vender tapete? Fica lindo um jogo de tapete no banheiro, um tapete ali no pé da cozinha. Não precisa estar um kit completo, só uma peça só já se destaca, sabe? E é legal você, por exemplo, vamos dizer que você faça três tapetes, três modelos diferentes de tapete. Um dia você coloca um tapete ali no pé da pia, tira uma foto. No outro dia, você posta uma foto com um tapete diferente ali. Você tá dando possibilidade sem ter perdido muito tempo produzindo, porque se você for fazer um jogo de cozinha completo e não vender, além de ter gastado o seu barbante, você gastou o seu tempo fazendo e ainda você posta a foto dos três produtos de uma vez e você não tem mais nada pra postar. Parece que perde o sentido porque você já postou tudo, já mostrou tudo de uma vez. Então, usa a criatividade com pouca coisa. Não precisa fazer um monte de coisa, por quê? Porque você vai desanimar de ter aquele monte de coisa guardada lá parada. terminei de arrematar esses aí, eu vou fazer esse daqui, a parte cinza, porque aqui só tem três, né? Então, eu preciso de quatro, vamos lá. Então, eu vou fazendo aqui e continuando a conversa com vocês. Deixa eu ajeitar que ficou uma bagunça, né, gente? Então, olha só, se você quer trabalhar, escolhe o seu nicho e daí, a partir dali do seu nicho, você começa a fazer a divulgação dentro da realidade que você consegue. Então, você não tem um chão bonito, né? Gente, eu morei numa casa onde o chão era todo descascado e eu queria tanto postar os meus tapetes, tirar fotos dos meus tapetes e eu não conseguia porque ficava feio, ficava tudo descascado, né? E aí, aquilo me impedia de fazer as fotos, né? Mas, depois com o tempo eu percebi que eu podia arrumar direitinho e colocar um vaso de planta onde estivesse mais feio, sabe? E ir achando o meu jeito de postar, porque a maioria das pessoas que compram da gente são pessoas simples. O crochê, na maioria das vezes, ele tá na casa daquela pessoa que é simples. As pessoas falam muito assim que, ah, ninguém valoriza o crochê. Mas ninguém quem? Porque eu conheço muitas pessoas que tem crochê em casa e que adoram crochê, tá sempre renovando as coisinhas de crochê, só que são pessoas que têm menos dinheiro, né? Então, assim, dentro da sua realidade, você consegue vender o seu trabalho pras pessoas que têm mais dinheiro ou pras pessoas que têm menos dinheiro, né? O seu público, ele vai crescendo, o poder aquisitivo das pessoas que você conhece vai melhorando, né? Vai melhorando não, vai abrangendo mais gente que tem mais dinheiro, sabe? Aliás, eu vou falar direito porque eu me embananei aqui, né? Você vai alcançando pessoas que têm mais dinheiro, mas isso é gradativo. Na maior parte do tempo, você vai vender pra pessoas que têm pouco dinheiro mesmo. Por isso que é importante você ter no seu portfólio ali, no seu catálogo de produtos, produtos que sejam mais baratos, mas não assim de graça, sabe? Faz o cálculo direitinho, não perde dinheiro, né? As pessoas vão valorizar o seu trabalho que ele seja bem feito. E aí, você escolhendo o seu nicho, você não vai ficar perdido, sabe? Porque a gente fica perdido. O que que acontece, gente? Muitas vezes, o cliente, a gente, na verdade, a gente se perde nessa parte, ó. A gente deixa que o cliente dite o que é que a gente vai fazer o tempo inteiro. E não precisa ser assim. Você pode ser uma pessoa que vende suplá. E aí, quando ela perguntar se você faz tapete, se você quiser fazer o tapete, você faz. Eu não tô dizendo pra não fazer, não. Teve uma pessoa que uma vez comentou assim, ah, mas você não pode, você tem que atender o seu cliente. Negativo. A gente trabalha por conta da gente. Então, a gente decide o que quer fazer ou não, né? No começo, a gente faz de tudo porque a gente não tem venda. Então, se você tá sem trabalho nenhum e alguém chega e perde pra você fazer um tapete, você fala que faz. Aí, você tá trabalhando só com o tapete, mas não tá com nenhuma encomenda, tá parada aí. Alguém pergunta se você faz suplá? Você faz, não é assim que acontece? Só que com isso, as pessoas exploram demais a gente, né? Tem um cliente que chega uma vez por ano pra pedir um tapete, encomenda de um tapete, por exemplo, e durante três anos seguidos eu fiz uns tapetes quase de graça porque a pessoa chegava naquele momento em que você não tem dinheiro nenhum, ela sabe e ela explora. Não posso dar muitos detalhes, né? Pra não falar dos outros, mas é sempre assim. E aí, a gente fica frustrada, nervosa, passando nervoso, ansioso, tendo palpitação, sabe? Porque você se meteu numa enrascada dizendo que fazia uma coisa pra alguém que claramente tá querendo te explorar. A pessoa, ela tá se aproveitando da sua, da falta de dinheiro, né? Pra poder fazer com que você faça o que ela quer o tempo inteiro. E assim, é diferente de alguém chegar e pagar o valor que você pediu, tá? Se o cliente, eu tô aqui fazendo só suplar, o cliente pede um tapete, aí fala assim, ah, custa 400 reais esse tapete. Esse foi o valor que eu dei. Se ela quiser pagar e eu quiser fazer, eu vou fazer. agora, por exemplo, tem esses clientes aí que aparecem e falam assim, quanto que tá o tapete? Aí você fala, 400 reais. Esse é um valor assim que eu tô só dando de exemplo, tá? Aí ela fala, ah, você não faz por 200? Às vezes ela diminui 10 centímetros no tapete e quer 100 reais de desconto, sabe? E insiste, 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 porque o problema não é pedir desconto. Quem tem boca pede desconto, né, gente? Mas o problema é a pessoa insistir como se o seu produto, o seu trabalho não valesse nada. E a culpa é nossa, porque às vezes a gente aceita. Por quê? Porque na nossa vida aparecem essas pessoas que querem se aproveitar de quem não tem dinheiro. Mas enfim, não é pra ser desabafo, é pra ser uma conversa sobre dicas. Escolhe o seu nicho de acordo com o que você gosta. Você vai fazer. Pensa agora um pouquinho o que você queria fazer. gente, se você já tá tendo várias encomendas de várias coisas aleatórias ao mesmo tempo, não se preocupa, não é pra você esse vídeo. Agora, se você tá com um monte de coisas prontas aí e não consegue vender nenhuma coisa, é porque você tá focado, aliás, você não tá focado, né? Você tá, ah, faz amigurumi, faz suplá, faz pano de prato, faz biquinho de fralda, faz sapatinho de crochê, daí faz tiara, sabe? Quando você trabalha com produtos pra mesa posta e você posta focado ali pra arrumar a mesa, atrai pessoas que gostam de ver a mesa posta, né? Se você tá postando mesa posta, aí do nada sapatinho de crochê, aí do nada um biquinho de pano de prato. Não que atrapalhe em si, assim, é pra você fazer o que você gosta, é o que te faz feliz, tá? Se você te faz feliz desse jeito, faça. É só pra, esse vídeo é pra você que tem dificuldade de escolher o seu nicho e sente que você deveria escolher. Você sente que você tinha que ter? Você sente que isso tá te atrapalhando? Então, escolhe. Como que eu fiz pra escolher o meu nicho? Na verdade, o meu nicho me escolheu. Eu fazia ponto cruz, depois eu comecei a fazer tapete, depois eu comecei a fazer suplá e as encomendas de suplá eram muito maiores do que as encomendas de tapete. E aos poucos eu fui abandonando o tapete e ficando apenas com suplá, por que aparecia muito mais encomenda de suplá. Então, eu escolhi, inclusive eu vou até marcar aqui um tema pra falar se vale mais a pena vender tapete ou suplá, porque já fizeram essa pergunta pra mim, mas eu quero falar um pouquinho assim com detalhes, não só dizer, ah, vale mais a pena fazer tal coisa, não, eu quero explicar o porquê pra fazer vocês pensarem que talvez, pra mim, pode ser que vale a pena e pra você pode ser que não, né? tem vários fatores que interferem nisso, mas você tem que entender dentro da sua realidade, às vezes você ama fazer tapete grande, por exemplo, ah, eu só trabalho com tapete de um metro, tapete de quarto, tapete de sala, né? e aí você ama fazer tapete, aí você pega e fala, mas você não consegue vender, né? Não dá, não sai, eu acho que é muito, esse é outro tema que eu quero falar em outro vídeo também, mas vamos lá, só entrando um pouquinho pra poder, né? Continuar a conversa, é muito do que você precisa, você precisa ganhar dinheiro urgente, você pode esperar fazer um investimento e ficar esperando o dinheiro entrar, você vai fazer crochê por hobby e se vender, tá ótimo, porque às vezes quando a gente tá fazendo as coisas sem necessidade, assim, sem a urgência, né? A gente pode pegar só uma encomenda por mês e não tem problema e a gente fica até feliz, né? Eu lembro quando eu não tinha encomenda nenhuma, do nada começou a aparecer assim, todo mês eu tinha uma coisa pra fazer, eu tinha um tapete, aí no outro mês eu tinha um suplá, no outro mês eu tinha um jogo de banheiro, dois, quatro, seis, oito, nove, e eu ficava super feliz, apesar daquele dinheiro não fazer praticamente, diferença nenhuma, porque não dava pra pagar uma conta de luz, uma conta de água, era um dinheirinho que entrava, sabe? Mas é um dinheirinho que entra e tá entrando, gente, é de pingo em pingo, né? Que a pia vai enchendo, que as vasilhas vão enchendo, então, a gente tem que pensar no que a gente quer, fazer um planejamento, sabe? Senta aí hoje, pensa, o que eu devia fazer, o que eu acho que daria mais certo? E aí você vai e foca nisso. Se você já faz várias coisas, porque tem gente que comenta aí, peraí, dois, quatro, seis, oito, nove, tem gente que comenta aí, ah, eu tenho um monte de tapete, tenho um monte de suplá, tenho um monte de barradinho de pano de prato, e não tô conseguindo vender. Então, se você já tem pronto, você vai fazer com que essas três coisas se agreguem, se unam, sabe? E assim você vai conseguindo criar uma sequência de fotos. Por exemplo, um dia, você posta ali o socozinho com o tapete, no outro dia, você posta ali o pano de prato penduradinho, vai ter que arrumar um jeito de mostrar, nem que você crie um cenário pra tirar aquela foto, gente, mas eu vou falar pra vocês que as minhas vendas aumentaram depois que eu comecei a mostrar meio que real, eu até pintei a minha cozinha, a minha sala de jantar, que é só um cantinho, quem já viu lá no Instagram, é só aquilo ali mesmo, gente, aquela mesa com aquele cantinho de café no fundo, é só uma parede. Só que eu pintei, eu pintei, ao invés de pintar de branco, eu pintei com uma cor assim, meio bejizinha, claro, agora eu não sei o nome, depois eu dou uma olhada e falo pra vocês, se vocês quiserem. mas é um bege bem clarinho assim, pra poder se destacar. Eu pintei de bege clarinho, gente, por causa do meu bule branco, vocês acreditam? Toda vez que eu tirar foto na mesa, o bule sumia, porque a parede era branca, né, então ficava aquela coisa de cor sobre cor, e não aparecia nada. Aí eu pintei naquela corzinha bege bem clarinha assim, e amei, porque agora, quando eu tiro foto do bule branco, ele aparece, né? quando eu tiro foto lá no cantinho do café também, as coisas que eu coloco no cantinho do café, aparecem porque o fundo não é branco, mas é bem clarinho mesmo, sabe? Eu tinha pintado de cinza, mas o cinza, ele deixa tudo muito acinzentado, não fica bonito, sabe a cor? Quando você tira a foto, fica pálido assim, sabe? Fica sem vida. Aí eu peguei esse bege bem clarinho, e achei que ficou tudo muito lindo. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove. Então, escolhendo o seu nicho, você muda tudo em volta. Se você escolher o nicho de tapete, você vai arrumar um lugar no chão, onde você consiga tirar foto do seu tapete, né? Se você escolher o nicho de mesa posta, você vai arrumar um cantinho, pra que você consiga tirar as fotos da sua mesa posta. E não precisa necessariamente ter uma sala de jantar, sabe? Mas aos poucos, você vai caminhando pra montar uma salinha de jantar, um cantinho do café, um espacinho pequenininho. No começo eu não tinha nem mesa, gente. Aí eu pegava uma madeira de guarda-roupa, eu colocava assim em cima de um banco, e tirava a foto num ângulo, onde aparecia somente o que eu queria que aparecesse. Às vezes eu até embaçava o fundo, sabe? Da foto, pra não aparecer alguma coisa, uma parede sem rebolque. Ai, o muro que era verde aqui em casa, sabe? Então, assim, você vai adaptando, montando um pequeno cenário, né? Pra quem vem de amigurumi, pega uma caixa de papelão, faz o fundo ali, coloca uma iluminação legal, e vai ter sempre o mesmo modelinho. Não precisa muita coisa pra começar, você precisa só saber o que que você quer fazer. Escolhe o seu nicho, ou pode ser vários nichos, você só precisa colocar esses nichos em conformidade um com o outro. Por exemplo, uma dica que eu dou pra vocês não fazerem. Vamos dizer que vocês têm três nichos aí. Aí, uma semana você posta amigurumi, na outra semana você posta dois, quatro, seis, oito, nove. Na outra semana você posta tapete, e na outra semana você posta, coloca a mesa posta. Você acaba perdendo seguidores ao invés de ganhar. Por quê? Porque o cliente que te seguiu pra ver os amigurumis, na semana que você tá postando tapete, talvez ele perca o interesse pelo seu perfil. A maioria das pessoas não vão no perfil pra ver o que é que você posta. Ela acaba vendo ali só a última coisa que você postou. Aparece ali no muralzinho dela, né? E acabou. Então, esquece, né? Raramente vai ter gente que vai no seu perfil pra ver o que você tá postando. Mas olha só, escolhendo o seu nicho, você pode ir intercalando. De manhã, você postou o seu tapete. À tarde, você postou um amigurumi. À noite, você postou a mesa posta, sabe? Cria uma sequência e os seus seguidores, eles vão se acostumando com essa sequência. E pode usar o que você já tem mesmo. Às vezes, perguntam pra mim, ah, eu tenho um perfil pessoal. Você acha que era melhor abrir um perfil profissional? Eu acho que dá pra usar o perfil pessoal, contanto que você não fique pondo fotos pessoais. Por exemplo, foto da sua família, foto do seu marido, dos seus filhos, né? Você quer postar esse tipo de coisa? Então, aí, nesse caso, acho que seria interessante você fazer um novo, começar do zero, que daí você vai postar prestando atenção no que é que você tá postando. Você tá postando pros outros. Se você já tem um perfil assim, que é pessoal, onde você posta foto da sua família pros parentes distantes verem, essas coisas assim, aí deixa ali só pra você mesmo. Começa do zero, com pessoas diferentes, e foca ali naquilo, faz uma programação. Tem um aplicativo onde você consegue programar as postagens, então, às vezes, você não dá conta de postar em todas as redes sociais. Ah, eu não vou dar conta de postar, eu tenho medo de postar um dia e depois não conseguir postar mais. Então, você pode baixar o aplicativo e programar as postagens pra semana inteira. Dois, quatro, seis, oito. Você vai programando as postagens. Dois, quatro, seis, oito. Pra semana inteira. Isso acontece aqui também no YouTube, acontece no Instagram, acontece no Facebook, dá pra programar. Outra coisa que eu aconselho você é fazer um Instagram privado, onde você vai, você vai pegar um dia, gente, e tirar foto o dia inteiro de várias peças de ângulos diferentes, de jeito diferente, e aí você vai pegar esse seu Instagram privado e vai postar as fotos lá numa sequência que você acha que fique bonita. Eu, quando vou seguir alguém, eu entro lá no perfil dela e eu olho. Se tiver muita coisa misturada assim, eu não sigo. Eu sou uma pessoa muito visual, sabe? Eu não gosto de bagunça. Até no meu Instagram. Às vezes eu posto um monte de coisa e depois eu vou lá e arquivo, porque eu acho que o Instagram tá bagunçado, sabe? E nem todo mundo é assim. Mas eu penso o seguinte, se eu sou assim, tem mais gente assim e vamos se organizar. Se tá me incomodando, se organiza. Depois que eu mudei, antes eu postava assim, de vez em quando postava no tapete e de vez em quando postava um suplá, de vez em quando postava cachepô, sabe? E aí eu fixei, acabei ficando com o negócio da mesa posta e o legal é você postar a sua mesa posta. Arruma um cantinho do café pra você, arruma um café na mesa, pega uma madeira, se você não tem uma mesa legal, pega uma madeira. Eu tentei tanta coisa, sabe? Eu comprei toalha de mesa pra poder, a minha mesa era muito feia, sabe? A primeira mesa que eu tinha. Então eu colocava uma toalha de mesa, não ficava boa porque quando eu colocava o suplá em cima, bagunçava o pano inteiro, sabe? Ficava saindo do lugar. Porque você tem que pegar um tecido que não tenha brilho, porque senão na foto fica aquela luz, sabe? Ofuscando e acaba ficando feio. Aí eu comprei uma mesa branca, não ficou legal. Depois de um tempo eu comprei uma mesa que tinha o fundo de madeira, não ficava legal. Aí eu fui trocando, 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 assim, coisas bem baratinhas, sabe? Até que no fim eu comprei essa daí, que é cinza, o tampo de vidro. Eu também não gosto 100% dela. O vidro, ele reflete muito, sabe, na hora de tirar a foto. Então nem sempre a gente consegue uma foto boa. Mas eu gosto dela, tá? Só não gosto 100%. Mas também não dá pra comprar outra mesa toda hora, né, gente? Mas assim, eu ainda uso a minha madeira branca de guarda-roupa. Eu ainda uso toalha de mesa, sabe? De vez em quando eu jogo uma toalha lá pra ficar diferente e assim vai indo. Vai se adaptando, vai... Pega aquele nicho que você escolheu e foca no que você quer. Uma boa forma de se inspirar também é você olhar o Instagram, o Facebook de outras pessoas. Não é pra copiar o modelo que elas fazem, sabe? Ah, essa pessoa aqui tá postando muito esse tapete aqui espiral, né? Aí você vai lá e faz o mesmo modelo nas mesmas cores e posta. Não faz isso porque isso não é novidade. Então, se a pessoa já viu no Instagram daquela primeira pessoa, quando vê no seu não vai se sentir assim, atraída, se sentir encantada. Né? Faz o seu modelo na sequência de cor que você gosta. Que nem eu falei, faz uma peça só, tira várias fotos, tira foto dobradinha, tira foto aberta, tira foto com uma flor do lado, coloca na porta. Sabe o jeito que eu tirava foto com o tapete quando eu vendia bastante tapete? Colocava uma meia bem bonitinha, normalmente uma meia de bichinho de desenho, sabe? Porque colocava e tirava foto do meu pé em cima do tapete ou do pé de um dos meus filhos, sabe? Pra pessoa ter uma noção do tamanho também ou do suplá, a mesma coisa. Você não precisa ter várias xícaras, você pode ter só uma colher. Às vezes você coloca só a colherinha assim, ó. Essa aqui não tá aparecendo muito? Deixa eu ver essa. ó. Não precisa pôr muita coisa. Coloca só a colherinha só pra pessoa ter uma noção do tamanho, sabe? E assim você vai indo, você vai se achando no que você quer mostrar. O que você gosta de ver? Se inspira. O que é que você gosta de ver? É isso que você tem que colocar no seu trabalho, no seu nicho. Que tipo de foto você, por exemplo, você tem, você tá vendendo tapete? Que tipo de foto quando você vê a foto de um tapete te chama a atenção? Aquela que você para e clica, sabe? Curte, né? E tira o print. Dá uma olhada aí na sua galeria, você deve ter um monte de print de coisas aí. Tenta fazer parecido, não igual. Parecido não é igual. É parecido com o seu toque. Ah, mas eu não tenho uma mesa bonita. Coloca um pano em cima da mesa. Ai, mas eu não tenho xícara, bule. Faz com o que você tem, só que faz arrumadinho, caprichado, sabe? Às vezes você precisa comprar uma colherinha, compra de plástico. Precisa comprar uma xícara, vai numa loja de 99 e compra a xícara de plástico. Eu já falei num vídeo, né, que as minhas primeiras, eu tenho até hoje, inclusive, dois, quatro, seis, oito, umas xícaras que eu uso que são de melanina, que fala, né? Que é aquele plástico lá que mal pode se cair e quebra, sabe? Ressecado. Que imita praticamente igual. Na foto fica igual. Sabe? Escolhe o seu nicho e faz o melhor que você puder com ele. A melhor divulgação que você tiver, o melhor jeito que você achar é o jeito que você vai fazer. Ó, terminei esse aqui também, já vou fazer o arremate aqui. Porque quando você tá confuso, tudo fica confuso. Mas quando você se encontra, as coisas ficam mais fáceis, sabe? E assim, não vai ser de uma hora pra outra que você vai começar a vender assim. Aliás, vai ser de uma hora pra outra, mas não vai ser de imediato. Quando você começar, vai demorar pra engajar, pra dar certo. Mas vai dar certo. Você só não pode desistir. Às vezes demora. Ah, mas eu posto e não vendo. Continuou postando. Ah, mas eu já tô postando faz um mês e não tá dando certo. Outro dia alguém comentou assim que várias pessoas curtem e comentam a foto dela, mas não... Ninguém compra, ninguém se interessa por comprar. Talvez você não tenha deixado muito claro que você vende. Aí em todas as postagens que você coloca, você pode colocar assim, hoje a minha mesa, fiz uma mesa do café pra mim. Aí você monta uma mesa de café pra você. Acredita naquilo que você tá querendo que as pessoas acreditem. Né? Durante muito tempo, quando eu comecei mesmo a vender suplá, a fazer suplá pra vender, eu não montava a mesa posta pra mim. Aqui em casa eu nunca fazia nada porque não tinha aquele costume, sabe? E quando você começa a fazer uma coisa, você tem que acreditar naquela coisa. Como é que você vai incentivar as pessoas a fazerem uma coisa que você não faz? Né? Que você não acredita que dá pra fazer. Né? Ah, mas na minha realidade não se aplica. Você não precisa necessariamente sentar e tomar um café na mesa que você arrumou. Mas você precisa arrumar a mesa. E conforme você vai arrumando a mesa, você vai percebendo coisinhas que você pode fazer. Então, ah, eu não tenho pano de prato, de tecido, né? Usa papel toalha. Dobra ali o papel toalha. Durante muito tempo eu usei papel toalha, viu, gente? E eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não tenho papel toalha, não tenho costume de ter papel toalha em casa. Eu não faço muita fritura, então, não é uma coisa que eu vou no mercado e compro, sabe? Então, pra mim foi um pouco difícil acostumar de ter o guardanapo de papel, papel toalha, né? Que são costumes que a gente tem ou não tem, né? Mas, que a gente vai aprendendo a ter por conta do nosso trabalho. A gente fala assim, às vezes, agora não, agora já tô mais light aqui, né? Mais sossegada. Mas durante muito tempo a gente saía pra comprar, saía no mercado, por exemplo. Aí eu vi uma xícara lá, aí eu comprava pra tirar foto. Então, até hoje, às vezes eu vou no mercado e eu compro um pão bonito pra foto. Aí às vezes eu falo, esses dias mesmo eu comprei um bolo, desses bolos que vêm na embalagem de plástico, assim, transparente, sabe? Que vende no supermercado. Aí eu comprei um bolo e falei que, ah não, esse bolo aqui não é pra abrir, é pra deixar, porque eu vou usar pra tirar foto, montar uma mesa pra tirar foto. aí passou um dia, no segundo dia o meu filho pegou e tirou uma foto do bolo na mesa, assim, sem nada, só o bolo e mandou pra mim. Falei, mãe, já tirei foto do bolo, a gente pode comer? Por quê, né? Era uma foto, eu não expliquei, né, que era pra mesa posta. Claro que ele sabia, mas ele fez de zoeira, assim, por quê? Pra me mostrar que eu tô guardando um negócio sem comer, né? Comprei um negócio pra comer, mas como era pra foto, eu não tirei a foto ali na hora. Quando a gente compra essas coisas de comer pra foto, no máximo no outro dia de manhã, né, gente? Você monta uma mesa e vai comer o seu negócio, porque não vai dar pra ficar guardando. Outra coisa também que eu pensei de comprar alguns bolos, bolos, biscoitinhos, sei lá, essas coisas assim que é falso, sabe? Tipo de biscuit, de um material, assim, de plástico, sei lá, mas depois eu repensei um pouco e, gente, a gente come pão quase todo dia, né? Todo dia tem pão, é só você pegar o costume de colocar os pães lá na mesa e tirar a foto, né? Todo dia você come comida, então acostuma arrumar a comida na mesa pra poder tirar a foto, né? Você não precisa comprar um item que vai ficar de enfeite, porque senão você vai ter que comprar vários, porque você não vai tirar foto do mesmo bolo de plástico todo dia, não vai tirar foto da mesma bolachinha de plástico todo dia, então acaba que você vai gastar um dinheiro sendo que você tem de verdade ali. Tem que tentar incorporar isso na sua vida real, do jeito que se encaixa na sua realidade, pra qualquer coisa. comenta aí pra mim qual é o nicho que você tem, se você tem um nicho, qual o nicho que você queria ter pra vender, e deixa uma sugestão sobre um tema pra eu fixar assim no vídeo e falando até o final. Bom crochê! e aí Obrigado.